O motosão acelerou e a Juliette chaviou Louca gostosona no pente do pai No pique jogado, camisa que o Neymar lançou Olha o favelado que você tirou E nós sacou do poetão, 12 mola, maior chabão Camisa do Paris, ó nós elegantão Minha fé me deixou firmão pra qualquer situação E a zona norte me passou a visão Pra não aceitar vacilação, mulher dos outros pode não E no fim de semana, tira tão a uva Rua da sorte, bata, já usa sequência de Ravetão Deixa a dona dona vir com o tubarão O motosão acelerou e a Juliette chaviou Louca gostosona no pente do pai No pique jogado, camisa que o Neymar lançou Olha o favelado que você tirou E o motosão acelerou e a Juliette chaviou Louca gostosona no pente do pai No pique jogado, camisa que o Neymar lançou Olha o favelado que você tirou E o recalcado passa mal Hoje nós fogueta da baixada capital Peguei a lourona tatuada 24k na minha face e o porretão comendo estrada É o que comigo? Vai passar visão O que que nós te fez pra você ficar com esse zoião Minha fé me fez mais forte, fiquei mais durão Pra bater de frente com qualquer situação E na favela vacilou é sem perdão Vai errar quem quer só que nós não pode não O criticante nós matou do coração Comprei uma goma louca e lancei outro foguetão Hoje meu navão vai cantar lindo Vai fazer canção na orelha do Zé Pova Que desacreditou e viu que vacilou Agora quer colar, interesseiro é foda E nós tá brindadão de fé Sigo na minha bala independente da maré De camisa de tímio no pano de jacaré E gerou com inimigo que de nós só quer o pé Vou comprar minha mansão Tira minha mãezinha do sufoco da quebrada E gagalha dos bico que sempre falou de nós Dizendo que nós nunca ia ter nada E o mundozão acelerou e a Juliette chaviou Tô com a gota zona no pente no pai Não fique jogado camisa que o Neymar lançou Olha o favelado que você tirou E o mundozão acelerou e a Juliette chaviou Tô com a gota zona no pente no pai Não fique jogado camisa que o Neymar lançou Olha o favelado que você tirou Chava e salva os cachorros, chorro do mangão Quebrada que canta o funk Passando de muita estrada pela sua quebra Agora somos interessantes, locais seus alucinantes Achou que eu sou traficante lá da favela Respeita pra quem tem Onde um dia tá na caminhada Inspiração pra molecada E o mundozão acelerou e a Juliette chaviou Tô de Kawasaki, meu carro é Hyundai E quem me viu lá no metrô certeza que duvidou Mas se impressiona onde nós chegou Porque eu saquei do foguetão Nas quebrada eu tô a milhão Só de peãozinho nas comunidades Tô na mente dos menosão Meu lista vai pra dois milhão A favela venceu de verdade Desde o começo eu já sabia que eu ia chegar Tô vivendo nas periferias da leste NK Ensinando pros menosão que podia sonhar Hoje os menos se exprimiando e sei o que falar Assim que é, assim que vai Fala do fala demais, mas nóis tá em paz Nóis vai pra frente, eles pra trás Tô jogando que nem eu nem mais, então respeito o pai Assim que é, assim que vai Fala do fala demais, mas nóis tá em paz Nóis vai pra frente, eles pra trás Tô jogando que nem eu nem mais, não respeito o pai E o mudozão acelerou e a Juliette chaviou Tô com a gotazona, não pente no pai Não pique jogado o camisa que o Neymar lançou Para o favela do que você tirou E o mudozão acelerou e a Juliette chaviou Tô com a gotazona, não pente no pai Não pique jogado o camisa que o Neymar lançou Para o favela do que você tirou DJ Boy DJ Boy Passa visão Não pique jogado o camisa que o Neymar lançou E aí